Fala aí galera, hoje eu vou ensinar vocês a como baixar o Rainbow Six Mobile Presta atenção, é muito fácil, eu postei outro vídeo lá, agora eu vou postar passo a passo Vou mostrar passo a passo como baixar no Android sem erro, presta atenção Então galera, o que você vai precisar para baixar? Primeiramente você vai baixar esse aplicativo aqui Vou deixar os links aí na descrição, mas se não funcionar você pesquisa XAPK Beleza? XAPK, presta atenção cara, é simples, é muito fácil baixar Depois que você baixar esse aplicativo, você vai, primeiramente você vai clicar no outro link para baixar o jogo E é esse aqui, calma aí O outro link vai baixar esse aqui Deixar os créditos aí para o destro, beleza? Como a gente vai conseguir atualizar a página Você vai baixar aqui no Mediafire, beleza? Vai baixar lá em cima O meu está baixando aqui, não é para baixar Já baixei, tá? Depois que você baixar o APK aqui no Mediafire, você vai entrar no aplicativo Não precisa de VPN galera, não precisa de VPN Vai entrar no aplicativo XAPK, tá? Vai ter propaganda, vai ter algumas coisas É só você sair, tá? Aí você vai fazer o que? Vai estar nisso aqui Vai clicar nesse verdinho aqui, ó Install X .XAPK Blá, blá, blá Beleza? Tu vai clicar nele, vai aparecer a propaganda Nossa Senhora Vai aparecer a propaganda bem chata Que estourou meu ouvido Aí vai estar carregando, tá? Tem que esperar, é uma paciência, cara Mano, tu faz isso aqui em 3 minutos Dependendo da sua internet, tá ligado? Rapidão Vai esperar carregar aqui, é rapidinho, tá? Espera carregar, vai estar procurando os arquivos Tá galera, aí vai estar nessa parte aqui, ó Nessa parte aqui, se não aparecer o Rainbow Six aqui O que que tu vai fazer? Tu vai clicar lá embaixo, ó Manually select XAPK file Vai clicar nesse negócio branco aqui, lá embaixo Beleza? Vai clicar aqui Vai aparecer Vai aparecer uma propaganda de novo, tá ligado? Vai dar propaganda Aí o que que tu vai fazer? Tu vai procurar a pasta da Loads Tá? Que você baixou o APK lá A pasta da Loads Aqui, ó Tá vendo? A minha é essa aqui, ó A pasta da Loads Vai procurar o APK, tá? Vai estar aqui em algum lugar O meu tá lá embaixo Tá lá embaixo Beleza? Ó, tá vendo? Depois que você achar o APK Tu vai clicar nele E instalar o jogo Simplesmente assim, galera É muito fácil Não tem erro Ó, tá vendo aqui o APK, ó R6M, APK Blá, blá, blá Vou clicar nele E vai instalar Aqui, ó Ensure Você vai clicar aqui nesse bagulho verdinho Você vai esperar Beleza? Vai aparecer aí pra você instalar E você vai Instalar o jogo Simplesmente assim, cara É muito Grave no canal aí, hein Rapaziada Bora, rapaziada Tô no Android aqui, hein Vamos lá Mostrar pra vocês como é que tá o jogo Tá ligado? Eu não consegui jogar no iPad Aí você me perguntar Por que eu não consegui jogar no iPad, cara? Simplesmente Limitaram, tá ligado? Não Diz que não suportam Até fiz um barulho estranho aqui Diz que meu iPad não suporta o jogo E sendo que meu celular roda Qual que é o sentido disso? Não tem sentido Não faz sentido Vai fazer o quê? Aí tamo jogando no Android aí, mano Vamos tentar matar alguém aí, rapaziada Vamos ver se vai dar bom Se vai dar ruim Vamos lá Inscreve no canal aí, rapaziada Tô tentando ajudar vocês aí Ó, eu quero Não, esse não Droga Olhei o cara errado Esse cara ia usar a 12, mano Não, que a 12 seja ruim Não é isso Pô, mas eu queria tanto jogar no iOS, cara Pô, mano Eu era muito fã de Rainbow Six Digamos 2016, por aí Pô, eu achava muito foda o Rainbow Six, cara Ainda acho, tá ligado? Ainda acho muito foda Dá pra mudar o FOV também, rapaziada Dá pra mudar o FOV Dá pra mudar tudo Tá muito top, mano Só que sei lá, mano Os bonecos parecem de brinquedo, tá ligado? É muito cartão Eita Esse personagem aqui é muito bom, viado No PC, mano No PC Você jogando no PC Você sente a... Mark, o Beyer tem um contêiner Ah, mano Não sei explicar Você sente a imersão do jogo, tá ligado? Mano, até a área F2 era melhor que isso aqui Você sabe que eu sou muito sincero, tá ligado? E a área F2 era muito top, era muito foda, cara Pô, se comparar que isso aqui é um lixo, tá ligado? Não deixe eles pegar o FOV Vá Quem jogou a área F2 na época, sabe como é que é, pô Não sei se eu consigo matar alguém Será que essa doze mata de longe, mano? Acho que não É, mão do boneco é essa de brinquedo, mano É Também esse bagulho vermelho em volta Vermelho e azul fica muito estranho, mano Eita Eu sempre clico no botão errado, mano Tranquilo, né Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não... Não, 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 não... Pô, pensei que o time tava olhando, velho Reload Pô, e é zoado Pensei que o time tava olhando minhas costas Pomei uma lapada nas costas Nós ganhamos, pelo menos Isso aqui mostra pra vocês como é que tá no... Eu tô jogando o Redmi Note 9S, tá Redmi Note 9S 9S 3 de rush da Dragon S3 O jogo está com 2 GB e pouco, não precisa de VPN para jogar, não precisa, eu ensinei a baixar, simples, é isso, espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo que estamos fazendo, conteúdo bacana, vou tentar trazer vídeo todo dia agora, vou tentar trazer todo dia, shorts, vídeos short, vídeos longos, tudo, eu acho que ele é bonzinho também, minha marrita, é uma versão zoia, vamos lá, agora só um drone, vai, o FPS ainda está limitado, tá ligado, tá, 40 FPS aqui, dá para sentir o FPS, tá ligado, tá, 40, 40, 40, mas cadê, será que é em cima, eu sempre me perco quando eu uso esse carrinho, o gráfico não está ruim, tá ligado, mas está muito cartonesco e o personagem fica vermelho, tá ligado, isso aí que deixa meio zoado, é aqui em cima, eu acho, mas sabia, que é lá em cima, tá perdidão ali, tá perdidão ali, área F2 você sentia a imersão, tá ligado, a coisa era da hora, hein, mano, a minha personagem tem, subir porque os caras estão lá em cima, ué, não quebra não, ah, a gente tá ligado, tá ligado, eles colocaram a barricada eu acho, eu acho, eu acho, e aí E aí K K K K K K Um ataque a nossa! Um ataque à esquerda! O inimigo está sendo morto! Apenas o nosso! O inimigo está em cima do inimigo! Apenas o seu caminho para o antigo! Apenas o nosso! Feliz! É, é isso. Tá bom, deu um vídeo, né? Sete minutos, tá bom. Eu vou postar assim mesmo, tropa. Tá com o jogo? Se inscreve no canal aí, se eu comprei até agora. O joguinho não tá ruim, tá ligado? Só que, sei lá, mano. As armas parecem de brinquedo, tá ligado? É um bagulho doido. Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar o vídeo direto agora, beleza? Matei só um, isso, né? Mas foi bom, foi bom. Valeu, rapaziada. Tamo junto.